Foram iniciadas, no fim de semana, ações de prevenção e combate à AIDS, infecção sexualmente transmissível, que apesar do registro de queda no número de casos em governo do Vladares, ainda é preocupante. Lucas Alves e Bob Alves participaram de um dia de conscientização e eles trouxeram a reportagem para a gente aqui. Pode balançar. O HIV é o vírus causador da AIDS, doença que interfere na capacidade do organismo de combater as infecções. Se não tratada, pode levar à morte. O vírus pode ser transmitido através de relações sexuais desprotegidas. Em governador Vladares, a Secretaria Municipal de Saúde realizou uma mobilização social no centro da cidade com entrega de cartilhas informativas e preservativos. O Cras, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, ele todo ano faz essa campanha no dezembro vermelho, 1º de dezembro, no combate, na luta contra o HIV. Então, esse ano, nós decidimos fazer aqui na região do Mercado Municipal, fazer palestras, fazer testagem, realizar testagem nas pessoas que passaram por aqui. Em governador Vladares, no ano de 2023, 144 casos de HIV foram registrados. Neste ano, até o início de outubro, 85 casos positivos de HIV foram registrados no município. Além da distribuição de preservativos, a atividade contou com testagem rápida, que consiste na retirada de algumas gotas de sangue. O resultado fica pronto em poucos minutos. A mesma atividade realizada diariamente no CRASE, Centro de Referência de Atendimento de Saúde Especializada, localizado na rua Oswaldo Cruz, na região central de Governador Vladares. Guilherme explica que a AIDS deve ser tratada e que pessoas que testam positivo podem ter qualidade de vida e que o tratamento é fundamental também para que não haja a transmissão da doença. Os índices de casos de HIV aqui em Vladares, ele é preocupante e merece sempre atenção. O CRASE, ele trabalha intensificamente para poder o quê? Para poder testar. A testagem, ela previne que o vírus seja transmitido em uma velocidade maior. Quanto mais se testa, mais a gente tem diagnóstico. E se tendo diagnóstico, ele vai ser tratado. E sendo tratado, com apenas dois medicamentos. A pessoa fica indetectável. Então, ao ela ficar indetectável, ela passa a não ser um transmissor. O coordenador do CRASE explica ainda que existem outras formas de combate à AIDS. Através da proflaxia pré-exposição, por exemplo, chamada de PrEP, que consiste no uso continuado de um medicamento, que caso a pessoa tenha contato com o vírus HIV, a doença não se desenvolva. O método de prevenção mais eficaz, ele é o uso preservativo. Às vezes as pessoas, elas não gostam de usar. Porém, eu garanto que é um método mais eficaz, o uso preservativo, para evitar de contrair todas as infecções. Então, o uso preservativo, ele é 100%. Em relação à proflaxia? Em relação à proflaxia, que é a PrEP, ela está disponível lá no CRASE, né? A PrEP, ele é um medicamento pré-exposição, onde o paciente, ele toma o medicamento e ele não se contrai o vírus HIV. A PrEP, ele é um medicamento pré-exposição,